Esse aqui é o Rodrigo Alves A gente vai cantar agora pra relembrar Esse é esse, bom demais, hein? Junto com meu parceiro, José Marferon Segura, chora que é paixão Vai lá Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de amor Estou apaixonado Adorrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente O coração Carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer